Fora! TKCSA! Fora! TKCSA! Prevista para ser a maior produtora de aço na América Latina, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, também conhecida como TKCSA, foi alvo de novos protestos no Rio de Janeiro. Em menos de seis meses, e antes de receber a licença de operação definitiva, a siderúrgica já foi multada duas vezes por danos sociais e ambientais. Desde a elaboração dos estudos de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, que pesquisadores da Fiocruz constataram que esses estudos não foram consistentes. Enquanto a gente continua aqui embaixo... O protesto aconteceu em frente ao prédio da Secretaria Estadual do Ambiente, onde também funciona o INEA, órgão que atestou a viabilidade ambiental do empreendimento em 2010. Nunca tive problema de saúde, há dois anos que eu venho sofrendo... Com graves danos à saúde, o comprometimento da pesca e a constante emissão de fuligem, os moradores vizinhos à usina não reconhecem a licença concedida pelo órgão ambiental e pedem maior transparência sobre as exigências feitas à empresa. A superintendente da Secretaria Ambiental, Denise Lobato, recebeu os manifestantes e garantiu que o INEA não dará nenhuma nova licença, enquanto a TK-CSA não cumprir todas as exigências impostas pelo governo. De acordo com os moradores, também foi feita a promessa de uma nova audiência pública em Santa Cruz. A gente também tem dúvidas com relação a esse compromisso, porque também o Alto Forno 2 não deveria sair, e saiu. A TK-CSA é fruto de uma parceria entre a alemã ThyssenKrupp e a brasileira Vale. A instalação da siderúrgica também contou com financiamento de 1,5 bilhão de reais do BNDES. Obrigado. Obrigado. Obrigado.